Logs Beats MCDD Dialeto de Tatano Dialeto de Tatano Só os fortes entenderão Ataco a minha presa Estrangulo é lá no chão Meu treino é pesado Não tem pra onde correr Bate logo ou te apago É fácil de resolver As vezes sou criticado Mas isso não me abala Se eu perco uma batalha Eu treino e recupero a falha Nunca ouvi falar Que só se vive de vitória Trilho um dia difícil Pra depois trilhar de glória Não é fácil isso eu sei Nem disseram que ia ser Mas esse é o caminho Que eu prefiro percorrer Então visto minha armadura Como um pitbull voraz Quando eu entro no tatame Eu encontro minha paz Treino pra viver Vivo para lutar Jiu-jitsu está no sangue Entro no DNA Pega a presa e abate É o lema do combate Três tapinhas já faz parte É melhor do que quebrar É fácil tu criticar Achando que é fodão Quero ver mesmo se aguenta Cinco minutos de chão Essa é minha missão Então não posso parar Não luto contra você Luto pra me superar Treino pra viver Vivo para lutar Jiu-jitsu está no sangue Entro no DNA Pega a presa e abate É o lema do combate Três tapinhas já faz parte É melhor do que quebrar Treino pra viver Vivo para lutar Jiu-jitsu está no sangue Entro no DNA Pega a presa e abate É o lema do combate Três tapinhas já faz parte É melhor do que quebrar Treino pra viver Vivo para lutar Jiu-jitsu está no sangue Entro no DNA Pega a presa e abate É o lema do combate Três tapinhas já faz parte É melhor do que quebrar Treino pra viver Vivo para lutar Vivo para lutar